Música Anastasia é a visão do futuro, é a visão do crescimento, é a compatibilização de todas as necessidades de crescimento de infraestrutura de uma cidade, de um município, de um estado E Anastasia aqui em Lagoa Santa especificamente, ele trouxe muito desenvolvimento A gente tem que tentar o seguinte, tem que votar em quem realmente faz, em quem realmente traz recursos e traz qualidade para a população